Boas pessoal! De aqui! Falou fulmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal de Hello Neighbor! Olá vizinho! Hoje estou aqui pessoal como prometido para um episódio especial, vou mostrar aqui mais alguns segredos e novidades e tudo mais e como sempre também espero contar com o vosso apoio, acho que é um dos vídeos mais importantes de Hello Neighbor portanto bora tentar chegar aos 2 mil que tem na primeira hora eu conto convosco Temos aqui para começar o episódio pessoal de onde é que ele vai? A tua casa é ali ao fundo ele está a sair embora, eu acho que ele desistiu completamente e acabou por sair embora mas hoje eu vou falar de uma ele vai se matar! Vou falar de uma coisa super importante que tem a ver com os gritos que se calhar não são de uma criança, é uns gritos que nós estamos a falar ao longo destes episódios e que de certa forma eu não sei o que, ele está tipo a bater na barreira invisível eu acho, os gritos de criança nós temos vindo a falar ouvindo ou ouvir ao longo destas alphas que eu tenho mostrado aqui no canal e também uma coisa que foi falada pelo presidente da criadora de Tiny Build que é o primeiro boss do jogo é algo um pouco estranho mas para falar e mostrar tudo isso vamos ter que voltar algum tempo atrás da história até alfa 1 isto dá-me de certa forma grandes e belas recordações para alguns foi talvez a melhor alfa ou a melhor versão do jogo digamos assim até ao momento e eu preciso que vocês fiquem atentos porque esta é a primeira vez na realidade que aparecem os gritos sem contar que aparei alfa e tudo mais fiquem atentos lá está, há tudo o que acontece e há a personalidade do vizinho e tudo mais muitos se calhar já nem se lembram desta versão portanto também é uma bela forma de recordar para quem não se lembra eu gostei bastante desta olha para isto as animações pegam as coisas e levam lá para dentro a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era tentar entrar a chave está debaixo da pedra ok vamos fazer isto rapidamente lá está vamos tentar atirar, acertar naquela coisa ótimo por favor ok não perdi não perdi a chave essa é uma parte complicada ok e nós não podíamos entrar mas tenho que ir buscar talvez vocês adivinharam o pé de cabra e fazem isto automaticamente olha para isto nesta versão também pessoal ao contrário das outras nós temos outra casa vejam que as casas vão sempre mudando é uma coisa que eu falei há uns episódios anteriores e é importante porque esta casa não é interagível no entanto depois de acordarmos já é é algo estranho eu não sei explicar isso sinceramente eu não sei o que é que se passa o que é que se passa com isso vocês já vão ver o que é que eu estou a falar ao certo não podemos passar eu nunca lembro-me se chegámos a passar esta parte tipo a voar e tudo mais vocês sabem que é aquela magia mas aqui estamos esta é uma das partes da casa estranhas não se passa aqui nada certo nós temos que levar o conteúdo cá para dentro é literalmente trazer as caixas e há um banho até interessante que eu descobri sem querer nós podemos levar assim as caixas e nem precisamos de atirá-las lá para dentro e depois isto buga um pouco porque olha para isto eu posso clicar nas caixas e simultâneo e atirá-las só que depois não estou a atirá-las só estou a desaparecer do meu inventário e... ok e agora? é agora que tudo acontece é agora ok ok certo pessoal novamente vejam a personalidade vejam o que ele está a fazer eu sei que muitos podem dizer que é simplesmente o facto de ele estar bom aqui eles são todos de ele estar a tentar evitar que alguém entre mas ele ainda nem sabe essa é a primeira coisa ele ainda nem sabe que alguém vai tentar entrar certo? para além de nós como é óbvio ok o que dá a entender na realidade e ele parece que está ali a a apertar o pescoço a alguém dá mais a entender que ele não quer que alguém sofra com o que se passa lá dentro porque ele sabe que há uma uma sombra a assombrá-lo novamente eu sei que ele está a apertar o pescoço pessoal pela primeira vez a uma coisa parece que agora ele foi até lá abaixo e colocou tipo a sombra outra boa lá dentro porque? porque é a proteger as pessoas daqui ou seja se calhar nós não estamos tipo a salvar alguém que foi raptado nós estamos na realidade a entrometer-nos num vizinho que quer salvar-nos de uma sombra ou então não mas é estranho porque lá está muito pode dizer então por que raio por que raio é que eles não colocaram uma sombra a ser esmagada a ser apertar o pescoço ou o vizinho a apertar o pescoço na sombra eu acho que é porque a sombra não tem articulações vocês sempre a viram estática assim enquanto que aquelas oh a sombra que na realidade não é uma sombra vocês sabem aquilo nós já vimos na realidade que é um manequim mas isso os manequins são na realidade uma sombra digamos assim ou seja se a sombra como não tem tipo articulação os criadores colocaram tipo um manequim como uma representação do mal da sombra e o vizinho lá está não quer impedir-nos de entrar na casa apesar de ter um bocado estranho assim mas se ele quer impedir é que alguém entre na casa e seja vítima da sombra que nós já vimos que é porque talvez lá está como eu falei também há alguns episódios atrás nós sejamos relacionados de alguma forma com o vizinho sejamos o irmão ou ou o primo eu não faço ideia do vizinho e depois novamente mais tarde foi mostrado num trailer da beta que ainda ninguém jogou vocês podem ver aí durante um instante que faz parte é uma parte importante dos seus gritos novamente ele a apertar o pescoço de alguma coisa não dá para ver bem parece uma sombra que novamente está a ser apertado o pescoço e é na casa nova na casa mais atual que lá está pode significar novamente que a sombra é o manequim o manequim é na realidade só uma representação da sombra e que a sombra é uma coisa malvada que o vizinho está a tentar evitar que nos ataque ou que ataque alguém vamos ver se ele consegue entrar na casa dele pessoal não eu consegui entrar para o uau ele destrói-me tudo eu um dia tenho que dedicar-me a chatear a vida completamente do vizinho eu tenho que destruir completamente mas como puderam ver pessoal eu acho a parte interessante é que lá está tanta referência à sombra porque ela é um fator importante digamos assim agora vou mostrar pessoal uma imagem só para comprovar o que eu estou a dizer do presidente da Tiny Build a pessoa que criou o jogo basicamente isto foi durante a 3 pessoal e ele está a dizer que nunca disse isto publicamente mas que ainda ninguém descobriu todos os segredos das betas ou das alphas e é por isso que existem tantas teorias de conspiração ou algo assim e é por isso que eu trago isto tanto ao canal tanta vez pessoal porque é super interessante tentar descobrir lá está o que é que o que é que tudo isto significa e tentar dizer aquela a primeira pessoa a descobrir o maior segredo de Hello Neighbor que ainda ninguém descobriu e depois uma coisa que ele também disse que nunca falou em público ele está a dizer basicamente que alguém aqui ou ou seja eu e mais alguns youtubers certamente por aí que aqui hámos o jogo basicamente e que descobrimos o primeiro boss essa é uma parte importante porque eu não fazia ideia que existia ou muitos não faziam ideia que existiam eu tive a pensar bastante no assunto pessoal e tenho estado a jogar bastante Hello Neighbor como vocês devem imaginar e uma das primeiras coisas que me vem à cabeça eu pensei que o primeiro boss pode ser aquele aquele manequim que torna a forma e que pela primeira vez nos ataca de alguma forma mas depois eu pensei ele não é uma figura assim tão importante algo que faça diferença depois eu pensei que ele pudesse estar a falar do vizinho em si já que é o primeiro boss mas não faz muito sentido porque nós já o tínhamos descoberto e ele aterroriza a nossa vida e eu acho que não vai haver mais vizinhos digamos assim imagina que agora existem vizinhos com bigodes diferentes era interessante mas eu acho que não é isso a terceira coisa e acho que é a que faz mais sentido para mim para toda a gente em geral é que na realidade o primeiro boss a pessoa que grita connosco que chora que nos ataca e que se esconde atrás das nossas portas é a sombra a sombra gigante e ele aparece como um primeiro boss quando nós estamos num dos pesadelos do vizinho por isso é que lá está pode ser um boss porque lá está o boss não quer dizer que pessoal que nós tenhamos que o matar que ele tem uma barra de vida gigante um boss num jogo pode ser simplesmente uma figura importante como é a sombra nós não sabemos o que é que ela é se é tipo um pesadelo do vizinho se é um professor que o maltratou ou alguém que o fez passar por bullying mas eu acho que é o primeiro boss é a sombra gigante ele está ali parado pessoal olha para ele o que é que ele está tentando fazer ele conseguiu um dia pessoal eu ainda vou cobrir isto tudo de caixa suponho eu fazer um episódio só com isso tecnicamente eu vou terminar por aqui pessoal neste vídeo este é um dos vídeos mais importantes eu espero que tenha dado para entender tudo sobre aquilo que eu tenho estado a falar eu acho eu posso não ser o único a pensar isto ou posso ser o único talvez eu acho que mais ninguém se calhar é idiota o suficiente como eu mas eu acho que aquela criança que chora aquela teoria que muitos tinham de que ele tem uma criança eu próprio pensei isso uma mulher na base presa e que nós temos que o salvar eu acho que é mentira eu acho que na realidade ele está a ser preso por uma sombra que está o maltratar talvez ou maltratou e ele está a tentar evitar que as outras pessoas como eu que sofram portanto eu não sei se esse é o objectivo mas acho que deu bastante bem para perceber eu vou mostrar mais algumas coisas pessoal e fazer mais umas coisas troll com o vizinho eu certamente vou um dia fazer tipo uma uma barragem de caixas tipo não deixá-lo ou prendê-lo completamente a ver se ele fica preso acho que isso seria interessante mas eu vou no entanto terminar por aqui neste episódio espero que vocês tenham gostado pessoal se vocês quiserem ver mais como sempre esmagam eu gostei eu conto que o vosso apoio não custa nada dois mil gostei na primeira hora e vou trazer amanhã já novo episódio com mais coisas e mais gameplay que eu sei que muitos querem ver isso portanto é digam o que é que vocês acham pessoal da minha teoria muito obrigado pela vossa companhia não percam também o vídeo que coloquei há umas horas atrás é importante um abraço e até a próxima tchau 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 tchau